Estou controlando, gente! Boa! Opa, galera! Aqui no The Prince, sejam bem-vindos a mais um Frontliner! Galera, esse jogão teve uma baita de uma atualização. Olha, eu estou no quartel, tem aqui dois tanques e mais um helicóptero. Galera, agora a gente vai poder andar no helicóptero, gente. Olha só isso aqui, gente! O que é isso? Eu quero pegar o helicóptero. O problema é que é o seguinte, é muito cotado. Todo mundo quer saber do helicóptero, tá bom? Todo mundo quer saber. E aí, galera, tem outras coisas novas. Outras coisas novas também, que a gente pode agora melhorar também durante a nossa batalha, tá bom? Então vamos dar uma conferida aqui. O que teve de novo, além daquilo ali? Missões, né? A gente pode ir completando algumas missões. Cause mil de dano, gente. Isso aqui é coisa assim, vai jogando e vocês vão melhorando. E com isso vocês vão ganhando essas moedinhas. Essas moedinhas são importantes também pra vocês comprarem armas melhores. E aqui, Arsenal. Arsenal aí que vem, né? As armas melhores. Eu posso comprar alguma aqui de assalto. Posso comprar de médico, que eu gosto de usar. Eu acho legal também da metralhadora. Mas eu não sei se isso aqui é muito legal. E todas... Ah, essa aqui já é diferente. É espingarda. Armas especiais, hein? Ah, olha só. Dá pra equipar isso aqui. Lança chamas. E pistolas também. Tem um monte de coisa bem bacana aqui, galera. Agora tá cada vez mais aproximando o Battlefield esse jogo, viu? Artilheiro. Tem espião. O médico. Esse aqui, assalte. A gente também pode usar outras armas. Tem coisas novas lá durante a batalha que a gente pode também modificar, tá? A gente pode ir pra preparação para a guerra ou começar a guerra moderna ou guerra mundial. Preparação de combate. Eu não sei se eu marco aqui. Eu posso usar ele logo na primeira partida, entendeu? Eu acho que pode ser isso. Vamos pra guerra moderna, que é o do deserto, que é lá que tem helicóptero. Eu não sei se o outro também tem, mas aqui eu tenho certeza que tem. E é isso que nascemos. Olha lá, vamos dominar essa área. Eu nasci como engenheiro, como eu tinha colocado lá a preparação. Vamos ver, gente. A galera tá entrando ali. Na verdade, o jogo já tá em andamento. Normalmente é assim, né? A gente entra num jogo que já está em andamento. Mas a gente vai fazendo as missões e melhorando o nosso personagem. Ó. Ai, ai. Nossa, quase eu morri aqui agora, hein? Quase morri. Cadê o médico? Aqui, ó. Moço, deixa eu te ajudar aqui, viu? O negócio tá sinistro. Eu posso jogar esse aqui e ele vai me ajudar. Ó, ataca pra cá. Enquanto isso, ele ataca sozinho lá, tá vendo? Ele ataca sozinho. O cara tá achando o quê? Esse aí é nosso, hein? Esse aí é nosso. Eu que coloquei ele aí. Eu queria pelo menos um médico pra me socorrer. Olha os aviões, galera. Aviões, aviões. Gente, eu quero pegar um avião desse. Eu ainda não consegui porque é muito difícil. Todo mundo quer. Quando eu vejo um de acabar o jogo, é tipo assim que acontece comigo. Ah, passei. Cadê a galera? Eu quero dominar, né? O objetivo aqui é dominação. Vamos dominar aqui. Os caras tão ali, ó. Tem um cara bem ali escondidinho. Matei. Já era. Vamos jogar ali. Toma. Dá-lhe bomba. Não, não deu muito certo. Vamos subir. Acho que aqui a gente vai começar a invadir a zona inimiga, hein? Vamos invadir a zona inimiga. E vou botar um negócio aqui pra ajudar. Caiu. Ele caiu. Beleza. Vai ajudar ali. De qualquer forma. Ô, meu parceiro. Tá me atrapalhando aqui. Ixi. 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 O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Melhor ficar aqui paradinha? Viste, tem um avião atirando a gente aqui? Não. Até então tá de boa, galera. A gente pode ir curando aos pouquinhos. É interessante. Será que eu vou falecer aqui? Coloquei um das minhas... Não, não consegui colocar. Pera. Coloquei. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Tem uma galera que tentou me matar aqui. Nossa, quase. Quase que eu morri. Nossa, os caras tão tudo ali, gente. Ah, um subiu aqui. Não deu. Pensei que eu ia conseguir invadir a zona inimiga, mas esse lugar aqui é muito difícil. Então, galera, depois que a gente morre, olha que massa. A gente pode escolher. Posiciona uma mina na sua frente. Coloca uma placa de aço pra resistir. A gente pode trocar nossa metralhadora. Super metralhadora rifle. Acho isso aqui legal, hein? E só a gente continua. E aqui, dá pra ver no mapa onde estão os helicópteros. Quer ver? Por enquanto, aqui, não estou vendo nenhum helicóptero. Isso aqui é tanque, tanque, tanque. Que ninguém está pegando. E não tem. Não tem helicóptero flutuando. Vamos ver se essa arma aqui é boa? Não sei se ela é boa. Vamos testá-la. Olha o cara ali no tanque. Que da hora, galera. Agora sim, está dando pra ter dois num só tanque. Aquilo ali é bot, né? Acho que aquilo ali é bot. Acho bom que a gente ganha a missão. A gente tem que matar ali pra conseguir ganhar a missão. Ah, eu queria passar por aqui, hein? Será que dá? Não! Não foi possível! Vixe, vixe, vixe! Se a gente quiser, a gente pode tentar movimentar, né? Uh-oh! Uh-oh! Vai lá, meu amigo! Vai com a turma! Ih, aqui atrás tem um monte. Não vai dar certo isso aqui não, hein? Olha lá! Olha o helicóptero lá voando! Vixe! Tem uma distância, hein? Tem uma distância! Ah, acabei morrendo. O médico também tem coisas diferentes aqui. Eu achei bem legal o médico, que eu posso jogar o kit médico. Olha esse aqui. Eu posso jogar o kit médico, posso fazer uma armadura. E eu achei bem interessante. Tem esses outros aqui também. Metralhadora, rifle também é da hora. E eu vou nascer pra cá. Beleza, vamos testar aqui. Eu peguei o rifle. Se não me engano, o rifle é igual o dos outros lá. Mas eu posso jogar. Tipo assim, ah, você tá precisando? Toma aí, cara. Aí ele vai e cura, entendeu? É desse jeito que funciona o kit médico. Agora o outro eu acho mais interessante, porque fica numa área e a área... Eu sei que a área fica parada, mas pelo menos é certeza que mais de uma pessoa vai conseguir. Aquele kit ali é um kit só. Olha lá! O helicóptero! Vamos, 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 vamos. Vamos tentar pegar o helicóptero. Vamos tentar, vamos tentar. Morra! Deixa eu pegar o helicóptero! Ah, quebrar o helicóptero. Olha lá, o helicóptero daquele ali, a gente destroça ele, né? É, a gente acabou morrendo aqui. Vamos pegar agora outro pra gente testar com essa nova atualização, que tá massa pra caramba, né? Esse aqui é o assalto. A gente pode injetar adrenalina e aumenta a velocidade, granadas e perfumes, armadura. Eu acho que eu vou colocar adrenalina. Metralhadora, trem? Como assim? O que a mulher falou ali? Agora a gente tá passando o trem? Sério? Vai ter algum trem passando aqui? Porque tem um... Ah, aquele trem! Sério? O que que é essa coisa aqui? Realmente tem um negócio de trem ali, será que a gente tem que proteger o trem? Ui, eu gosto de jogos que a gente tem que proteger o trem. Eu já joguei bastante também, é bem da hora. Que da hora, esse trem é nosso! Eu tava até pensando em poder fazer alguns jogos desse estilo, só que é muito complexo. Oh-oh! Oh-oh! Tem uns carinha ali. Vamos matá-los. Vamos, trem! Se a gente chegar com o nosso trem até lá na frente, eu acho que a gente ganha, hein? Isso aí é legal. Aí não precisa só dominar, né? A gente pode ir levando com a galera, ó. Mata, 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 mata! E cadê o avião, né? Cadê o aviãozão aqui? A galera sempre pega o avião, é impressionante. Não tem jeito. Bota adrenalina! Me botei adrenalina pra correr. Beleza, matei. Toma a granada, cara. Granada. Toma. Não morreu? Tá, agora morreu, né? Agora morreu. Vamos nos proteger aqui. Ih, tem um monte de coisa ali na frente, galera. Eu acho que eu vou de engenheiro, que vai ser melhor aqui, viu? Pra proteger o trem. Tem esse daqui também, que é o engenheiro, né? Eu acho que engenheiro seria legal. Posição na mina, proteção e metralhadora. Vamos metralhadora aqui e a gente vai nascer pra cá, no ponto B. Que eu acho que a gente tá perto do trem. Isso. Vamos lá, trenzão! Eu queria pegar o avião pra gente testar. Ih, morri. Foi muito fácil. O cara lá de cima, ele me viu. Vamos nascer de novo aqui? Tinha que matar aquele cara ali em cima, hein? Tem uns caras aqui, viu? Ó, 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 ó. Ai, matei. Pois é, boa, gente. O cara tava aqui, ó. Vamos entrar aqui? Pera. Qual desses? Isso. Vamos atirar ali? Demora, esse aqui é muito ruim. Eu quero ajudar o trem, né? Tem que ajudar o trem. Eles vão explodir o trem. Eu acho que vale a pena a gente sair daqui. Tem um monte de gente tentando matar o trem. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O trem tá quase chegando lá, galera. Tá quase chegando, tá quase explodindo ali. O trem tá chegando, o trem tá chegando. Olha lá em cima, galera. Seis, cinco, quatro, três, dois. Três, dois, 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 dois. Vamos. A gente vai nascer. Ai, quem tá querendo? Aí. Peraí, a gente perdeu? O trem foi destruído? Será? Que difícil. É, perdemos. Ué, não entendi. Voltar pro quartel? Não, eu quero jogar novamente. Vamos lá. Ó, nascemos, não tem nenhuma dominação. Ninguém tá dominando. Vamos tentar dominar logo de cara. A galera já tá indo. Vamos dominar primeiro o A. E o outro vai pro B. Beleza, dominamos os A. Vamos pro B. O B vai ser mais difícil. Olha lá o cara ali, ó. Oh, oh. Ó o cara ali. Ah lá, me matou. Mas beleza. Nossa, eles dominaram muito rápido, galera. Poxa vida. Dominaram o B. Não podemos deixar, não. Olha lá, os helicópteros tudo ali, ó. Vou jogar granada naquele povo que tá ali. Matei. Ah! Ah! Difícil. Mata esses caras que ficam aqui em cima. Vai, fica aqui em cima, você vê. Os caras são muito viciados, gente. Eles me matam fácil. Essa galera do outro time, e pra pegar avião, é difícil. Essa galera não sai do avião, não, viu? Bem difícil. Taca-le granada. Taca-le granada. Alguém tá tentando me matar aqui. Olha o cara ali. Matei. Será que eu vou sair doidona? Tá, eu queria. Não dá, não dá. O povo fica tudo ali. É difícil demais. Todo mundo fica protegendo ali. Talvez seja mais fácil dominar esse D aqui, viu? Será que é mais fácil? Vamos de tanque. Tô dentro. Tô dentro. Vai, gente. Anda aí. Movimenta, galera. O helicóptero. Todo mundo vai pro helicóptero. Ah, nem. Deixa eu ir. Vocês viram isso? Todo mundo quer helicóptero, galera. Todo mundo. É um bando de criança querendo ir pro helicóptero. Com certeza, gente. Nossa, me atropela mais. Vai. Eu quero dirigir isso aqui. Eu quero ir lá pro outro lado. Com licença. Deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo. Isso. Eu vou pra cá dominar a outra zona. Ninguém quer dominar, então eu vou. Eu acho que eu fui no final do mapa. Acho que eu fui no lugar errado. Oh, tão dominando. Dominando o D. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Ai, o avião me matou. É um helicóptero, né? Já vi que a galera só fica aqui, ó. Fica aqui só esperando, né? É assim que funciona. Ó, tem um avião aqui. Tem alguém atirando por aí. Ah, gente do nosso time atirando. Oh, o cara cai. Deixa o helicóptero ali em cima. Destrói ele, então, ué. O trem blindado chegou. Dessa vez eu sou do outro time. Peraí, o nosso? Ih, nosso trem. Lasqueira, gente. Estamos bem, não. Ha! Ah, destrói o tanque. O tanque entrou aqui pra quê? Matei. Tem uma galera só focando no trem agora, né? Será que dá pra dominar as outras zonas? Beleza. Será que eu consigo dominar aqui? Eu agacho, fico aqui. Ah! Me mataram. Mas eu tirei a dominação dele. Foi na metade. Nossa, eu tentei, sabe? Eu tentei mesmo. Por tudo. Não é fácil, não, gente. Olha, eu tô tentando. Tô tentando dominar. Ah, eu vou acabar morrendo aqui. Morri, mas teve outro. Ah, nem... Dominou? Dominou! Ah, dominou, dominou. Avião! Vamos controlar o avião. Aff! Aff! Ah! Desce aí! Ah, que saco, gente. Tem que ficar aqui, sabe? Esperando aparecer. Vamos perder. Quatro, três, dois, um. E a gente perde o jogo. Perdemos mais o jogo. Destruiu um avião. Um helicóptero, né? Um helicóptero. Eu estou dentro. Até que fim. Consegui. Ha, ha. Ai, galera. Tinha que fazer isso. Pelo menos alguma vez, né? É meio difícil. Olha. Estamos um de um lado, outro de outro. Ih, o piloto já cascou fora, é isso? Galera, tá fugindo. Não dá pra ver direito aqui, né? Quem quer quem. A gente poderia mudar de banco aqui, né? Yes, beleza. Agora sim. Estou controlando, gente. Boa. Estou controlando. Vamos indo adiante. Vamos arregaçar quem tá aqui. Sobe. É muito fácil controlar isso aqui. Eu achando que era difícil. Estamos quase falecendo. A galera tá... Vai explodir. Ah, bom. Helicóptero versus helicóptero, né? Na real. Nossa, assim, é difícil. Pelo menos atingir o outro helicóptero, sim, né? Cura, 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 cura. Isso, vamos pra cá. Ah! Explodiu! Que top, gente! Oh, deu uma sensação muito legal. Até que, enfim, consegui. Oxe! E aí, galera? O que vocês acharam desse helicóptero? E dessas novidades do Frontline?